Sejam bem-vindos ao canal Conheça Seu Mac. Meu nome é Felipe Moraes e hoje vamos falar sobre o Handoff e o Continuidade. Dois recursos que permitem unirmos o uso do iPad, iPhone e do Mac. Ah, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aperta a pausa rapidinho, vai aqui embaixo e clica no botão inscrever para não perder nenhum dos nossos vídeos. Fechou? Esses dois recursos, Continuidade e Handoff, você consegue ter uma união entre seus dispositivos como em nenhuma outra marca tem. Você pode começar tarefas no seu iPhone, no seu iPad e terminar no seu Mac ou vice-versa. Além de poder usar todos os recursos do iPhone no Mac, usar a câmera do iPhone como uma webcam, espelhar a tela do seu iPhone no seu Mac e diversos outros recursos que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Então vem comigo. Esse vídeo vai ter uma dinâmica diferente, que eu vou mostrar para vocês ao mesmo tempo, a tela do Mac e a tela do meu iPhone. Então vamos começar aqui pelo Continuidade, mas vocês vão ver que eles são bem parecidos e os usos são quase simultâneos. Então com Continuidade, a gente consegue atender ligação independente do dispositivo. Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou fazer uma chamada para vocês verem como que funciona no Mac e no iPhone. Então se eu recebo uma ligação no meu telefone e às vezes eu deixei ele aqui na casa, em algum lugar, eu não sei onde ele está, é só atender diretamente pelo Mac. Isso vale para uma ligação normal, uma chamada do WhatsApp ou até mesmo FaceTime. Então se você recebe uma mensagem, automaticamente essa mensagem vai aparecer no seu celular e no Mac. Na própria central de notificação do Mac, você vai ver tudo o que aconteceu no seu telefone. Outro recurso muito legal que nós temos, e esse foi uma edição recente, é a possibilidade de usarmos a câmera do iPhone como uma webcam, para videochamada, para gravação, que você vai fazer no Mac. Então eu vou abrir aqui uma filmagem só para mostrar para vocês. Aqui agora é a câmera do meu computador. Então se eu vier aqui, por exemplo, nessa setinha, eu vou conseguir trocar para a câmera do meu iPhone. Lembrando que eu tenho que usar a câmera traseira, porque é uma câmera muito melhor e é ela que vai funcionar. Talvez fique até meio perto aqui para vocês, mas ó. É a câmera traseira que funciona como a webcam nesse recurso de continuidade. Então se vocês notarem, a qualidade fica melhor, fica parecendo a filmagem que a gente faz aqui. E as filmagens que a gente faz aqui é usando esse mesmo recurso. Eu vou mostrar aqui usando o Meet, só para ficar legal. Então eu vou abrir o Meet para mostrar para vocês. Essa aqui é usando a webcam diretamente do meu Macbook. Se eu vier aqui embaixo nesse recurso de configuração de vídeo, eu também posso trocá-la. Lembrando que câmera FaceTime normalmente é a câmera do próprio notebook, se você está usando um Macbook, claro, ou iMac. Então se eu vier aqui e trocar para a câmera do FM14, automaticamente ele vai fazer a mudança para a do meu telefone. Então olha a diferença de iluminação, de cor, então fica uma qualidade muito melhor para a sua videochamada. Beleza? Para que esses recursos de continuidade funcionem, é importantíssimo que você esteja com o mesmo iCloud configurado em todos eles, estejam próximos e na mesma Wi-Fi. Assim, o continuidade vai funcionar perfeitamente. E sobre o handoff, ele é um pouquinho diferente do continuidade. Aqui nós temos algumas funções um pouco mais simples de serem usadas e que você mal sente que você está usando o handoff de vez em quando. Então, vamos para a tela novamente que eu vou te mostrar. Se eu, por exemplo, entrar aqui no meu Safari, e vou entrar, por exemplo, no site da Apple.com, automaticamente o meu Mac vai avisar para mim, nesse íconezinho aqui do Safari, notem que tem aqui um de iPhone 14, indicando para mim que o Safari no meu iPhone está aberto. Então, se eu simplesmente clicar aqui no ícone do Safari, automaticamente vai abrir o mesmo site que eu estava aberto no telefone. Então, olha só que legal abrir o site da Apple, né? A Apple fez um lançamento de vários Macs essa semana. Então, o que eu estava fazendo no meu telefone, eu posso dar continuidade aqui no meu Mac. Então, se eu estiver, por exemplo, escrevendo um e-mail, automaticamente o mesmo ícone que eu mostrei para vocês do Safari vai aparecer em cima agora do e-mail, falando agora que tem um e-mail sendo escrito a partir do iPhone. Então, eu simplesmente vou clicar no ícone de e-mail, então as informações que eu comecei a colocar lá já apareceram, que foi o destinatário, eu posso colocar aqui um assunto, e começar a escrever. E se você precisar acessar ao contrário, eu comecei a escrever no Mac e quero dar continuidade no iPhone. É simples, você vai deslizar de baixo para cima e segurar um pouquinho, até aparecer a janela de aplicativos abertos. Logo ali embaixo vai ter escrito, ó, o mail de Felipe Moraes M2R. Eu vou dar continuidade ao e-mail que eu estava escrevendo. Notem que aqui no Mac o e-mail até fechou, para que eu consiga continuar no meu iPhone. Então, o handoff permite que a gente trabalhe simultaneamente com qualquer dispositivo que esteja próximo um do outro, nesse caso, iPhone e Mac, ou iPad e Mac. Então, nem precisamos esforçar tanto para que a gente acesse as informações de um para o outro. Outro recurso que eu gosto muito de usar entre Mac e iPhone, usando o handoff, é este daqui. Eu vou simplesmente digitar algum texto aqui no meu iPhone, vou selecioná-lo e vou copiar. Então, se eu vier aqui no meu Mac, iniciar, por exemplo, uma notinha nova aqui, com esse atalho que fica escondido aqui embaixo, e colar, automaticamente o texto que eu copiei no iPhone, eu colo no Mac e vice-versa. Isso é chamado de Universal Clipboard. Então, se eu copio a informação de um lado, eu colo do outro. Então, se eu vier e copiar uma foto, for na minha nota aqui e colar, automaticamente essa informação vai passar para o lado de lá. Então, com esse recurso é muito fácil a gente não precisar ficar enviando pelo WhatsApp ou por e-mail alguma informação que a gente precisa. Basta copiar de um e colar no outro, desde que eles sejam próximos. Vamos aproveitar que estamos aqui no Notas, e eu vou te mostrar outro recurso também muito legal. Se você tiver algum documento que você precisa ou tirar uma foto, ou escanear para anexar, seja numa nota, seja no pages, no numbers ou keynote, qualquer aplicativo que seja o da Apple aqui no Mac, você pode clicar com o botão direito, venho em inserir do iPhone, e ele vai me dar três opções. Tirar uma foto, escanear um documento, ou até mesmo adicionar um desenho. Nesse caso aqui, eu vou escanear para mostrar para vocês como notas, é muito legal nessa parte. Eu vou aproximar aqui o objeto que eu preciso escanear, vou parar, ele vai fazer um scanner. Eu vou apertar em salvar, e automaticamente ele vai inserir esse escaneamento na minha nota. Então, note, aqui ficou um pouquinho, a luz aqui não está propisa para fazer isso, mas ele faz o escaneamento na hora, sem problema algum. Eu vou até fazer esse novamente, mas agora tirando uma foto, para vocês verem a diferença. Então, abre a câmera novamente, eu vou simplesmente chegar perto do objeto que eu quero, e tirar uma foto. Se estiver boa, eu posso apertar aqui em usar foto. automaticamente ele já vai adicionar na minha nota. Agora ficou melhor. E se eu precisar, por exemplo, adicionar um desenho, é só clicar aqui em adicionar um desenho. Notem que na tela do meu telefone vai abrir um papel em branco, uma tela em branco, com todas as ferramentas de desenho e escrita que eu tenho aqui. Então, se eu fizer qualquer desenho, quiser trabalhar aqui à vontade, não é a minha especialidade fazer desenhos, mas eu consigo adicionar qualquer desenho que eu fizer diretamente no documento que eu estou fazendo. Esse recurso é muito bom quando você tem um iPad com Apple Pencil. Você pode fazer um desenho para os mais habilidosos, melhor do que eu, pelo menos, e você faz o desenho diretamente no iPad e adiciona aqui no Mac, sem esforço algum. Simplesmente clicando no botão direito e mandando inserir diretamente do seu telefone. Outro recurso interessante que eu gostaria de mostrar para vocês é o recurso do Instant Hotspot, ou o acesso pessoal instantâneo. O Mac, nós já sabemos, não tem conexão própria, não tem como colocar um chip nele, mas o seu telefone tem. Então, se você estiver em qualquer lugar e precisar usar a internet no Mac e não tiver um Wi-Fi, é muito fácil conectar diretamente ao seu iPhone. Estando iPhone e Macs configurados na mesma ideia Apple, você vai diretamente aqui no Mac, no símbolo de Wi-Fi, e aqui em cima vai aparecer o acesso pessoal, mostrando para a gente que o seu telefone está aqui perto e é só clicar para você conectar. Lembrando, esse recurso fica disponível somente para o seu computador. Se você precisar disponibilizar a internet para outras pessoas, elas vão precisar digitar a senha que você vê lá nos seus ajustes. Então, estando próximo, clique ali no acesso pessoal do seu telefone, que a partir daí você já vai usar a internet dele. Outra maneira de aproveitarmos do handoff é fazendo o airdrop entre seus dispositivos. Para quem ainda não conhece, o airdrop é a transferência de arquivos entre computadores da Apple. Essa transferência é sem fio, basta os dispositivos estarem próximos. Quando a gente faz dispositivos que não são nossos, o airdrop sempre dá um aviso que você está recebendo alguma informação. Agora, com o recurso do handoff, ele nem avisa, porque ele já sabe que o computador e o iPhone é seu. Então, eu vou vir aqui no arquivos, por exemplo, vou selecionar a minha marca e vou apertar aqui no botão compartilhar. Notem que a primeira opção de compartilhamento que aparece nessa parte de favoritos é o meu MacBook Air. Se eu tocar, automaticamente esse arquivo já vai cair lá no meu Mac e como eu estou recebendo um arquivo de fora do meu computador, todo arquivo vindo de fora do Mac cai sempre em downloads. Beleza? Nesses anos de suporte ao usuário, eu já vi inúmeras opções de transferência de arquivos. Pessoas usam WhatsApp, e-mail, pendrive, HD externo, quando funciona entre iPhone e Mac, né? Mas o AirDrop é a maneira mais simples e fácil da gente fazer essa transferência entre dispositivos. E com o handoff, vocês viram que é mais simples ainda. Basta enviar que automaticamente o outro dispositivo já vai receber. E caso você já tenha o Mac, o iPhone, tudo configurado e seu handoff não está funcionando, é super simples de resolver. Você vai vir aqui nos ajustes do sistema ou preferências. Pode digitar na lupa lá em cima, que eu acho mais fácil. Procure por AirDrop e Handoff, ou apenas Handoff, dependendo da versão do Mac. E note que esse ícone precisa estar sempre ativo. Permitir Handoff entre Mac e seus dispositivos iCloud. Feito isso, todos esses recursos que eu mostrei para vocês aqui vão funcionar. E uma dica interessante, além dessas que eu já passei para vocês, é que se você tiver um Apple Watch, o handoff também permite você desbloquear o seu Mac apenas estando com o Apple Watch. Então na hora de desbloquear o computador, ao invés de digitar a senha, você pode simplesmente apertar um botãozinho no seu Apple Watch e seu Mac vai destravar. Com os recursos de continuidade handoff, a Apple oferece uma sincronização total entre seus dispositivos. Você vai ter uma rotina de trabalho ou de uso muito mais rápida e muito fluida. Vocês viram o tanto que foi fácil fazer todas essas transferências, usar os recursos do iPhone no Mac e muito mais. Se você gostou de saber que dá para trabalhar muito bem integrando todos os seus dispositivos, o Mac com o iPhone ou com o iPad, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva nesse canal para continuar conhecendo ainda mais sobre o seu Mac. Um abraço e até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho